Bom dia pessoal, bem vindos a mais uma hora da nossa classe de casais, a gente tem tratado sobre relacionamentos, queria apresentar o tema de hoje, mas começando falando alguns desabafos e eu gostaria de que você tentasse se identificar com alguma dessas coisas e aí você vai entender qual é o nosso tema. A sogra, minha sogra vive querendo me ensinar a cozinhar, 5 anos antes de vir casar eu já fazia minha própria comida, acho que eu sei muito bem preparar uma refeição, não preciso dar ajuda de mim. Quem aqui já teve que encarar a fama da comidinha da mamãe quando apresentou para o maridão um exclusivo mexidão? Quem nunca? O sogro, meu sogro dá dinheiro para minha esposa para ela comprar coisas que nós não podemos. Isso me amorrece, eu preferia que ele me deixasse sustentar a minha própria família. Quem aqui já sentiu pressionado pelos presentes do sogro? Então, a cunhada, minha cunhada está me deixando maluca, ela quer me ensinar a criar os filhos. E nem filhos ela tem, nem casada é. O que que ela sabe sobre maternidade? Esportes ou hobbies? No primeiro sábado, depois da noite de mel, acordei e não vi meu marido na cama. Quer dizer que ele estivesse preparando o café da manhã, mas descobri mais tarde que era o dia do sagrado futebolzinho com os amigos. Ou, em casa das mulheres, minha mulher esquece da vida quando sai com as amigas. Ou quando está fazendo algum, algo divertido, algum hobby que ela goste. É doce ficar o sábado todo em casa sozinho, cuidando das crianças. Trabalho. Será que alguém pode avisar o meu marido de que ele se casou comigo e não com o trabalho dele? Tradições familiares. Na prática, nosso gênero sequestrou-nos a filha. Desde que os dois se casaram, ele se recusam a permitir que a família dele participe para os nossos encontros de família. Esse é o tema de hoje. Relacionamentos extra-familiares. Quando a gente pensa nisso, a gente não fala só de relacionamentos com pessoas, mas uma série de outras atividades que impactam esse relacionamento tão precioso, tão singular, chamado casamento. E não é um assunto nada fácil, como a gente viu em algumas das cenas que eu tentei aqui pintar para vocês. É um assunto muitas vezes polêmico, é um assunto que tem desdobramentos mais variados. É difícil cobrir numa aula todas as nuances de relacionamentos, porque somos muito diferentes. Alguns desses problemas podem ser um problemão para você e para um outro casal, ele tira de dentro. Vamos buscar que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que nos conduza para que a gente saia daqui, pelo menos com alguns princípios que possam nos auxiliar a melhorar os nossos relacionamentos, como parentes, como trabalhos, com o Robson. Vamos? Bondoso Deus, obrigado por que o Senhor nos trouxe cada um de nós nessa manhã aqui para juntos abermos a Tua Palavra. Ela é para a gente fonte de sabedoria, fonte de luz, fonte de poder, para que as nossas vidas se alinhem mais com todos os propósitos lindos que o Senhor tem na vida da gente, particularmente com a vida dos casais. Peço a Sua Graça, Deus nos conduzindo nessa manhã, falando no nosso coração, que a Palavra possa se renovar aos nossos olhos. Alguns dos textos aqui são tão conhecidos de cada um de nós, a Deus, mas quando o Seu Espírito abre o nosso coração, quando o Seu Espírito toca na nossa mente, a Palavra se transforma em Palavra viva, penetra até a divisão da alma, do Espírito. Mostrando as intenções do coração e trazendo descobertas que podem mudar a maneira que a gente vive, se relaciona, glorifica o Senhor. Nos conduz nessa manhã, nós voltamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Quando as pessoas se casam, elas não apenas se unem uma à outra, elas levam também no pacote, quem? Amora, sogro, às vezes os cunhados, às vezes vai um monte de coisas ligadas nesse pacote. Os parentes, eles podem ser encontrados de todos os tipos, de todos os tamanhos, cores e sabores, alguns mais fáceis, alguns bem complicados. A vida pode ser muito mais completa com eles, ou muito mais complexa por causa deles. Mas a verdade é, em relacionamentos não existem soluções mágicas. Não existem. Os conselhos, as verdades, são aquelas verdades bíblicas que, eu tenho certeza, cada um de nós já viu. Mas que muitas vezes é difícil a gente aplicar numa situação que a gente está vivendo. A intenção nossa aqui é iluminar alguns desses princípios, mas certamente, eu não sou ingênuo, há casos que estão tão complicados que você provavelmente vai precisar de ajuda de algum conselheiro, alguém mais experiente, dividir isso com um amigo, procurar o pastor, gente que talvez possa te dar algumas dicas, alguns toques, para que você consiga lidar melhor com essa situação. Mas sabe qual é a boa notícia? É que se a gente conseguir fazer os ajustes necessários nesses relacionamentos, a gente pode desenvolver relacionamentos muito saudáveis, como parentes, com coisas que cercam a nossa vida, obras, trabalhos e outras coisas. E a gente também pode colher frutos deliciosos de tudo isso. Mas o relacionamento com os pais dele ou dela é a área onde os conflitos são mais comuns. Não é à toa que o sogro, e talvez mais ainda a sogra, seja tão frequente nas piadas e nos comentários, quando se fala sobre problemas de relacionamento. Mas esse está muito longe, esse tipo de problema de convivência complexa, complicada, traumática, está muito longe do ideal bíblico. Isso é mais um reflexo da queda que impactou as nossas vidas de maneira tão negativa. O ideal bíblico é que a gente tenha liberdade e harmonia nesses relacionamentos. Que a gente seja apoiado, que a gente seja incentivado, amparado pelos parentes e amigos. Mas, particularmente no casamento, para que a gente consiga alcançar esses objetivos de mais liberdade nos relacionamentos, de mais harmonia, a gente precisa caminhar por duas linhas paralelas, duas trilhas paralelas. A primeira é separar-se dos pais. A segunda é dedicar-se a eles. Pai, como assim? Parece um tanto contraditórias, mas é assim mesmo. A vida do casal tem que andar por esses dois trilhos. De um lado, você precisa se afastar, se desligar dos seus pais. Mas, existe um rompimento, uma ruptura que tem uma série de significados emocionais, psicológicos, financeiros, uma série de coisas que a gente vai ver. Mas, você não pode abandonar os seus pais. É preciso que a gente continue a dedicar-se a eles. E é por isso que, às vezes, as coisas são tão complicadas. Vamos ler um pouco melhor isso, nestas duas coisas? Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, um texto que a gente já visitou aqui várias vezes, mas eu gostaria de voltar a ele mais um pouquinho. A partir do versículo 15, todos juntos vamos ler? Gênesis 2, 15. Tomou? Pois, se gerou Deus ao homem, e o colocou no jardim do L, para o cultivar e o guardar. Isso. A história do homem, propriamente, começa aí, quando Deus coloca ele no jardim, para cultivar e guardar esse jardim. Mas, logo em seguida, no verso 18, surpreendentemente, Deus faz uma declaração. Dia após dia, Deus vem fazendo as coisas da criação e dizendo assim, foi a tarde, a manhã, foi a manhã e a tarde do primeiro dia, e viu Deus que era bom. Foi a tarde, a manhã, no segundo dia, e viu Deus que era bom. Isso aconteceu durante os seis dias, mas tem um único momento em que Deus olha ali para a criação, e, por mais incrível que pareça, Deus olha a sua própria criação e diz, não é bom. Não é bom. Verso 18, leia para mim. O que não é bom que Deus viu na criação? Todos juntos. E os sinais de Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, para que ele, nossa, o Criador, que esteja na criação. Isso, o que Deus está dizendo é que, apesar de tudo o que ele havia feito, tinha uma coisa ali que não estava legal. A solidão de Adão. Era como se Deus dissesse, não dá. O homem não tem condições de desempenhar essa tarefa que eu dei para ele, de cuidar desse jardim, de cultivar, de guardar, sozinho. Mas sabe o que era muito legal de observar no texto? Não foi neste ponto que Deus, neste momento que Deus percebeu a solidão do homem, que ele criou a mulher. Ele deu mais um tempinho para o Adão. Passou o verso 20, onde Deus, onde Adão dá nome a todos os animais, os seres que ele encontra no jardim. E ao fazer isso, ele percebe que tinha o leão, tinha a leoa, tinha o cavalo, tinha a négoa. Ele foi percebendo os pares dos animais, mas depois de dar nome para todo mundo, ele olhou para si e falou assim, poxa, estou só eu aqui. Não tem ninguém como eu. E aí, provavelmente, nesse instante, ele percebeu, se deu o ponto da sua solidão existencial, digamos assim. Percebe o que Deus está querendo fazer? Que o próprio Adão sinta isso, para que ele possa valorizar de maneira ainda melhor o presente que ele vai receber logo em seguida. No verso 21, Deus, então, cria o que faltava para o homem. E o que que faltava? A mulher, Eva. Deus dá um pesado sono em Adão e retira dele uma das suas costelas. Veja que, outra coisa interessante a observar, é que Deus não pegou como fez para Adão, pegou do lado, reconstruiu uma mulher e deu fôlego de vida nela, não. Deus tirou a mulher a partir do próprio homem, como se tirasse, não, tirou um pedaço do Adão e a partir desse pedaço, uma das suas costelas, construiu uma mulher. Qual que é a figura, qual que é a mensagem por trás desse ato criativo de Deus? Que aquilo que faltava no homem só podia ser encontrado na... na mulher. A ideia de Deus é que esta mulher fosse a complementação de tudo aquilo que faltava em Adão. O termo utilizado aí, que foi traduzido para as qualidades que essa mulher tinha, é auxiliadora idônea, que dá essa ideia de correspondência, porque foi tirada do próprio Adão, a mesma natureza, mas também traz essa ideia de complementaridade. Alguém que pudesse suprir tudo aquilo que faltava em Adão, que fosse de mesma natureza, ou com mesma dignidade, e que completasse ele e vice-versa. O homem também tem esse papel com relação a mulher. O casamento, portanto, são como duas mãos, que se entrelaçam e se completam. Ela foi chamada, então, de auxiliadora idônea. Mas, cá entre nós, o termo auxiliadora muitas vezes não tem uma conotação tanto quanto pejorativa, de menor importância, né? Sim, a gente às vezes não costuma dizer que a figura de tal é a minha auxiliadora. Se referindo a um trabalho de menos importância, um trabalho mais simples e coisas assim. Mas, se você pensar realmente na palavra, ela não carrega esse sentido originalmente. Auxiliar alguém é simplesmente completar com alguma coisa que essa pessoa não está conseguindo fazer sozinha. O ato de auxiliar não diminui ninguém. Muito pelo contrário. Se você precisa de um auxiliário porque você não está dando conta sozinha. Mas, mais do que isso, a palavra hebraica que foi utilizada para se referir a essa auxiliadora é a mesma palavra que foi utilizada no Novo Testamento para se referir, sabe a quem? O próprio Deus. Abra aí, Salmo 33, no verso 20, por gentileza. Salmo 33, verso 20. Todos juntos? Um, dois, três, já. O nosso salvo espera do Senhor, nosso auxílio e o Jesus. Salmo 115, 9 a 11. Aí, o termo auxílio está se referindo a Deus. A mesma palavra utilizada para a Eva. Salmo 115, 9 a 11. Pode ler. Obrigado. Isso, amparo. Primeiro verso, primeiro texto, auxílio. Nesse amparo, Oséias 13, 9 vai aparecer a palavra socorro. Deuteronômio 33, 7 vai aparecer a palavra ajuda. Todos esses termos estão se referindo a Deus. São a mesma palavra. Ou seja, apesar de que possa ter essa conotação na nossa cultura e talvez em outros lugares, esqueça isso. Seria difícil arrumar um título mais digno, mais nobre para a Eva do de querer chamá-la de auxiliadora e dona. A mensagem de Deus é essa. Pela graça dEle, Ele coloca um representante dEle mesmo, a Eva, ao lado de cada homem casado. Um auxílio e amparo que supe cada uma das nossas necessidades. Essa é a minha experiência. Eu tenho certeza que essa é a experiência com o casal. Tem hora que a gente fala assim, não é só um auxílio não, é as minhas duas mãos. Estou de pernas e mãos atadas e expôs aqui em casa. Então, vejam mulheres, que lindo papel Deus deixou com vocês. A auxiliadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus. Então, esse Deus cria essa mulher e presenteia ela para Adão. É por isso que ele ficou tão empolgado. Fez aquele poema que nós já citamos aqui, que em língua hebraica não tem muito a nossa cara de poema. Mas o Adão estava começando, a gente pode sair do primeiro. Mas ele fez lá o poema. Essa agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela chamada varou, o anto do varão foi tomado. Coisa moderna. Mas o fato é, a criação da mulher é o modo como Deus torna o que não era bom em muito... Pode ter beleza. Que honra. Então, pode virar para o seu marido e falar assim, era bom, mas depois que eu cheguei ficou muito bom. Esse é o jeito de Deus. O toque final de Deus na criação, fazendo que tudo ficasse ainda mais melhor. É nesse contexto que a gente chega no verso 24, que eu vou ler para vocês. Onde está escrita a seguinte mensagem, importante para dirigir os nossos casamentos. E é esse ponto que eu queria frisar aqui. O verso 24 diz assim, Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não sei se você observou, mas são três verbos que aparecem. Deixar, unir-se e tornando-se. Eles são mais importantes do que a gente costuma notar em uma língua mais rápida. Quando a gente é chamado para deixar os pais, a Bíblia está chamando a importância da gente sobre esse desligamento que é absolutamente necessário no casamento. Você precisa se desligar psicologicamente, financeiramente, emocionalmente dos seus pais e todas as outras amarras psicológicas, emocionais, sociais, que te ligam aos seus pais. Cada homem e cada mulher tem que deixar os seus pais. Mas não é só isso. Além de deixar, a gente precisa fazer o quê? Se unir a esse novo conjo. A ideia aqui é de fidelidade e compromisso. Se este casamento não conta com esta fidelidade e com esse compromisso mútuo, não tem chance de dar certo. Nenhuma. E só depois vem o tornando-se uma só carne. Que envolve intimidade, não somente relacionamento sexual. É aquilo que a gente constrói no casamento, dia a dia. Daí o verbo estar no gerúndio, tornando-se uma só carne. É cada dia conhecendo um pouco mais, conhecendo pelo olhar, conhecendo pelo tom de voz, quando está mais brava, quando está triste, quando está feliz. E também desenvolvendo intimidade sexual, que é extremamente importante no casamento. O ideal de Deus, então, para que a gente desenvolva o nosso casamento, implica nisso. Deixar, unir-se, tornando-se. Note que a sociedade aperteu tudo. Hoje a gente começa de trás para frente. Começa pelo sexo. Não é nem intimidade, é só sexo. Se o relacionamento avança um pouquinho, existe alguma intimidade onde um passa a conhecer melhor o outro. Se as coisas vão super bem, surge algum compromisso. E, em casos mais raros, isso acaba resultando em um casamento fiel. Mas não é incomum, aliás, é bastante frequente. Esses casamentos acabam não dando em nada, terminando em divórcio. Porque eles realmente começaram tudo errado. Hebreus 13, verso 4, vai dizer assim, Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mágoa. Porque Deus julgará os impuros e os adultos. Portanto, queridos, é importante a gente guardar essa informação aqui. O casamento envolve uma mudança em termos de dedicação. Não tem jeito. Lembra daquelas questões que eu falei? A esposa chegou da lua de mel, né? No primeiro sábado, depois da lua de mel, e encontra mais o marido na cama. Por quê? Porque ele saiu para jogar o futebolzinho dele, que é sagrado, todo sábado ele faz isso. Isso é sinal de que este marido não entendeu essa perspectiva tão importante, que no casamento já não sou só eu e os meus valores e as coisas que eu fazia. Essa decisão era muito simples de tomar quando eu estava solteiro. Sou só eu, faço o que eu quiser da minha vida, não é isso? E nem é tanto assim, faço o que eu quiser da minha vida, porque a gente convive com os pais, então tem regras a serem seguidas, tem... A vida é muito mais complicada que isso na prática. Mas sozinho as coisas são mais fáceis de decidir. Então, este marido que se casa e continua decidindo que não se ele vivesse sozinho, não entendeu que o casamento tem essa perspectiva fundamental. É preciso mudar o foco. A prioridade agora é a esposa. A prioridade agora é o marido. Certo? Então, isso ajuda a gente a lidar com aquele famoso conflito entre a sogra e a esposa. Se há um conflito no seu lar, onde a sua mãe invade o espaço ali do seu lar, e acaba atravessando a direção e a orientação e o governo que a esposa está dando ali para a casa, de que lado você tem que ficar? Do lado da esposa. Com respeito, com honra, a figura que ela representa, tudo que ela representa na sua vida, mas é importante entender, e os pais precisam entender, que ali na sua casa é um novo núcleo, é uma nova unidade familiar, e ali quem manda é você, que é a esposa, e esse espaço precisa ser respeitado para que as coisas se desenvolvam com saúde, de maneira saudável. Então, quais as implicações que a gente podia pensar aqui sobre essa questão de deixar o pai e mãe? O texto que a gente leu, será que proíbe um recém-casado de morar com os pais? De ser sustentado pelos pais? De trabalhar junto com os pais? Será que sim? Será que não? Eu conheço vários casais que moraram junto com os pais, que depois de casar continuaram trabalhando com os pais, que receberam dinheiro dos pais depois de casado. Será que, biblicamente, isso é errado? Queridos, eu concordo com o David Merck, que é um conselheiro cristão com anos de experiência nessa área. A Bíblia não diz que isso é errado. Não dá para dizer biblicamente que é errado morar com o seu pai logo depois que você casa, que é errado depender financeiramente dele, mas, porque há casas e casas, né? Exemplo, você tem uma sociedade com o seu pai, você trabalha com o seu pai, só porque se casou você vai deixar de ser sócio do seu pai? Conviver com os pais. Você é a rima da sua família, digamos que os seus pais são muito idosos, não tem condições de viver sozinho, você já vivia e sustentava eles, então, agora, quando você casa, você vai fazer o quê com seus pais? Colocar em um desato com o mazelho? Há casos complicados, há exceções. Muitos, não vou me estender aqui para a gente ganhar tempo. Mas a gente não pode transformar as exceções em régua. Vamos ser práticos? Se você se casa e continua dependendo financeiramente dos seus pais, se você mora com eles, se você não criou esse afastamento saudável, queridos, a chance de você ter muitos problemas no seu casamento é real. A experiência da maioria dos casais vai dizer, olha, foi péssimo morar com o meu sogro, com a minha sogra, por conta disso, daquilo, daquilo. Não é que a gente não se ame, não é que não se respeite, mas não deu certo. Então, regra geral, o deixar é bom que você realmente desenvolva a sua vida com autonomia, com liberdade, longe dos pais. Essa, portanto, é a ênfase e o propósito aí, nesta ordem de deixar o pai e mãe. Embora não proíba ajuda financeira, moradia, trabalho com os fogos, a ênfase parece ser na formação de um novo lar independente da influência, do controle e da interferência de outros. Percebe? Você, como marido e mulher, precisa desenvolver isso, essa autonomia, essa capacidade de gerenciar, de administrar, de responder pelo seu próprio lar. Então, como que a gente faz, então, com os presentes que a gente recebe dos pais? De toda a ordem, ou de outras pessoas? Como casal, a gente avalia cuidadosamente, com calma, para verificar os impactos desses presentes, se eles não vão complicar a nossa vida e se a gente pode aceitar. E sempre responda com gratidão. Se necessário, diga não também, com gratidão. Às vezes, um presente que você recebe dos seus pais pode complicar muito a sua vida. Vou te dar um exemplo. O sogrão tem um terreno lá que ele não está usando. E ele fala assim, Puxa, quando é que vocês estão difíceis, estão pagando aluguel, a vida está complicada, constrói, dá uma casinha para vocês e sai desse negócio aluguel. Aí você embarca nessa, constrói a casa. Só que o terreno é do sogro. O sogro não estava precisando do terreno. Você constrói a sua casa e o sogro entra em uma dificuldade financeira e precisa avançar a mão das propriedades para preservar a família, a vida dele, os negócios dele. Então, ele chega para você e fala assim, Puxa, vou ter que vender aquele terreno. Só que quem está morando no terreno? Você. E é simples isso de sair, o terreno é dele, mas a casa é sua. Puxa, como é que a gente faz? Eu vou sair aqui, demorou um tempo e um dinheiro danado nesse investimento. Eu não vou conseguir recuperar, o mercado não está bom para vender. Percebe as infinitas complicações que existem nessa questão de, às vezes, receber presentes de pais e de sogro, sogra. Isso pode ser bastante complicado de administrar. Então, analise você e a sua esposa, olhem, reflitam e tomem a decisão em conjunto, solidários, mas entendendo que é importante avaliar os impactos disso na vida de vocês como casal. E, em última análise, não permitam ser manipulados, nem pelo sogro, nem pela sogra, para influenciar a decisão de vocês. É melhor um não que dói um pouquinho, do que um arrependimento que dura anos, por uma decisão que foi tomada apressadamente. Certo? O deixar pai e mãe também pode ter implicações que se referem a terceiros. A gente já citou isso naqueles exemplos que eu dei no início. Quem são os terceiros? Amigos, amigas, esportes. Hoje em dia, cada vez mais como isso, sabe a questão da série, da TV, da internet, que um marido ou esposa não se desliga disso e consome um tempo que era importante para o relacionamento de vocês, mas, toda vez que você olha, o marido está agarrado naquele trem daquela internet, naquele game, naquela série que ele ama e isso está prejudicando o seu casamento. O deixar significa abandonar qualquer outra coisa, não é só pessoas, mas qualquer outra coisa que intervira negativamente no relacionamento de vocês. Esse é um conselho bíblico precioso. Mas, o segundo pilar, para a gente adiantar aqui, o segundo trilho que a gente tem que andar, o primeiro era deixar pai e mãe. O segundo trilho, alguém lembra? Dedicar-se a quem? Aos pais. Vamos observar isso? Será que a Bíblia diz que é realmente importante? Eu estou começando em um outro lar, as coisas não começam do zero, eu ainda tenho responsabilidade, vamos dizer assim, com os meus pais? Sim, muitas e preciosas. Basta a gente lembrar que, até mesmo nos mandamentos, existe um dizendo, honra quem? Honra o pai e a mãe, o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Está lá em Êxodo 20, verso 12. No Novo Testamento, aparece o mesmo texto, Paulo reafirma o princípio, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem. Entendeu o recado? Se você quer ser abençoado, começa com, honra o seu pai, porque honrando o seu pai, a sua vida vai ser boa, boa, e você vai ter uma vida longa na terra. Efésios 6, 2 e 3. Então, queridos, o mandamento de honrar a paz não termina quando a gente se casa. Não termina. A palavra honrar significa demonstrar respeito, elevada consideração, dignidade. Você se casou, está começando um novo lar, mas olha para trás e diz, aqueles são os meus pais, a quem eu amo e respeito, mesmo estando casados. A gente pode, mas há questões mais complicadas. Às vezes, os nossos pais não são cristãos. Às vezes, os valores que eles têm e ainda exercem na sua vida como casais não são os nossos valores, mas isso não importa. Você pode detestar as escolhas do seu pai. Você pode ter diferenças sobre os valores, as tradições, os costumes que os seus pais têm, mas isso não elimina a nossa necessidade de continuar honrando e amando eles. Como podemos honrar os nossos pais no dia a dia? Uma coisa prática. Como que a gente honra essa figura tão importante que certamente marcou a vida de todos nós, uns para o bem e outros para muito mal. Alguns casais se casam porque querem sair desesperadamente da casa dos pais. Nossa, me casei porque eu não aguentava mais viver com a minha família. Isso é uma carga emocional péssima que você leva para o seu casamento. E como cristão, a gente tem que tratar isso porque somos chamados a continuar honrando os nossos pais. E como que a gente faz isso então no nosso dia a dia? Desde coisas simples, mas o importante é manter os canais de comunicação desobstruídos. Portanto, aquela ideia de que eu me caso e nunca mais vejo meu pai não está correta. essa ideia de você deixar o pai entender que ótimo que tem que deixar o pai achei ótimo esse conselho. Não significa esse abandono dos pais. Então, deixar os canais de comunicação desobstruídos significa visitas, a gente tem que pegar as crianças ou a esposa e rever os pais, os pais de um e os pais do outro. Significa telefonar de vez em quando, enviar mensagens, hoje em dia é super fácil até os idosos utilizam o telefone celular e conseguem ler e enviar mensagens. Então, mande mensagens para ele ou ligue para ele. Se ele não tem esses meios, envie de vez em quando uma carta, mas, ou seja, mantenha esse canal de comunicação desobstruído. Quando a gente faz isso, a mensagem que a gente está dando para os meus pais, para os nossos pais é eu ainda amo vocês. Estou vivendo a minha própria vida, construindo o meu lar, mas saibam que eu ainda amo e me importo com vocês. Do outro lado, quando você não faz nada disso, você inicia o seu lar e segue a sua vida, qual a mensagem que você está dando para os seus pais? Eu não me importo com vocês, mas, virei a página, vocês não significam nada para mim. Poxa, é isso mesmo? É isso mesmo? Se você não liga, se você não aparece, não visita, o recado que você está dando para os seus pais não tem importância mais na sua vida, você começou pelo zero. E isso, de jeito nenhum, é bíblico. 1 Timóteo 5, verso 4. Olha o que Deus nos ensina sobre a importância do relacionamento. 1 Timóteo, capítulo 5, 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para uma própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Mais para frente, o texto fica ainda mais sério. Verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Traduzindo, sabe o que a palavra está dizendo para a gente? Se seu pai está passando dificuldade e você não está nem aí, você é pior do que quem não tem fé nenhuma. E se você não tem fé nenhuma, o Evangelho é só um chabão da nossa vida, é só um monte de enunciados teológicos que a gente guarda, que a gente sabe repetir, mas isso não significa nada. Então, a Bíblia leva tão a sério a questão de honrar o pai e a mãe que isso é um testemunho de quão verdadeiro é a sua religião, a sua vida. Há um ditado muito triste, mas que, infelizmente, carrega muita verdade. Não sei se já ouviram. Uma mãe cuida de dez filhos e dez filhos não cuidam de uma mãe. Triste isso, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro. Às vezes, a gente vê uma mãe se desdobrando porque teve muitos filhos e se apertando aqui e ali, ela consegue, com dificuldade, criar os dez filhos. E na velhice, quando ela tem necessidade, esses dez filhos não conseguem se unir para ajudar ou juntos ou independentemente. é isso. Então, se queremos desenvolver relacionamentos saudáveis com esses parentes e com toda essa nossa vida de esportes, foves, com todas as coisas que a gente ama e gosta de fazer, a gente precisa caminhar sobre esses dois filhos. Deixar os pais e dedicar-se aos pais. É uma tarefa fácil? De jeito nenhum. Mas Jesus Cristo disse que o caminho era fácil? O caminho fácil é aquele largo e espaçoso, mas o final dele é perdição. O caminho que eu tenho para vocês é um caminho estreito, mas o final é bem. E é isso que a gente quer deixar. Esse recado é importante que você perceba, que apesar das dificuldades, como eu disse no início, se a gente conseguir fazer os ajustes, a gente pode colher bênçãos nesse relacionamento com família, que às vezes é complicado, mas que pode ser extremamente rico na vida da gente. Para a gente aplicar um pouco e pensar em alguns casos práticos, eu queria contar algumas histórias, se der tempo, eu conto algumas histórias que eu li de alguns dos livros. Sou devedor nesse estudo que a gente está tendo a duas pessoas, Gary Sheffman, que é o autor das cinco linguagens do amor, acho que muita gente já leu esse livrinho, um livrinho chamado Cinco linguagens do amor. Ele escreveu um livro chamado Como Lidar com a Sogra, Gêneros, Sogro, enfim. É um livro muito pequenininho, mas que tem conselhos muito úteis e várias das coisas eu tirei dele. Então, a quem ama, ama. E também usei como referência muitas coisas que o David Merck costuma dizer nas palestras que ele dá sobre casais. Mas, vou citar uma das histórias que o Sheffman fala no seu livro, aconselhando uma mulher que talvez você se identifique. Apareceu no consultório dele uma moça e ela disse assim, olha, minha sogra é muito rica. Todo mês a gente almoça juntos, é uma forma da gente manter algum contato, desenvolver algum relacionamento. Mas, acontece que depois do almoço ela me leva para fazer compras, me leva ao shopping e sempre compra um vestido novo para mim. Só que eu já não aguento mais. Eu não preciso dos vestidos que ela compra e isso está começando a me aborrecer um pouco mais. Eu estou com a impressão de que ela está querendo comprar a minha amizade com esses vestidos. Compra. Para essa moça, isso era um problema. Talvez para você, ai meu Deus do céu, manda para mim uma sogra sensação. Estou precisando dar uma repaginada do meu guarda-roupa. É ótimo. Percebem como as pessoas são diferentes? Mas vejam o contexto dela. Ela foi uma garota filha de missionários, criada, aprendendo a valorizar as coisas difíceis, os recursos difíceis que eles tinham na vida deles. Acostumada e ensinada a economizar para guardar dinheiro, para dar a melhor oferta que a família podia dar para missões. Olha que coisa linda. Então, ela é uma garota que aprendeu a usar bem os recursos que tinha e que tinha pouco. Então, assim, quando ela viu uma sogra que todo mês levava ela para comprar vestido e um vestido novo e que muitas vezes não era, a maioria das vezes, não era o da liquidação e vestidos caros que ela nem podia comprar, isso incomodava ela porque ela achava no mínimo aquilo um extravalanço, um desperdício de dinheiro. eu não preciso mais de vestido. Esse dinheiro podia ser dado para alguma criança carente, podia ser dado para missões. Por que a minha sogra insiste tanto nisso? E isso começou a incomodar. O chefe de mim disse para ela o seguinte, olha, faça o seguinte, eu não sou milagreiro nem nada, mas vamos tentar o seguinte, próxima vez que ela te ligar, você agradeça o presente que ela deu, diga que foi em tempo bom e tal, não disse para ela mentir não, mas enfim, para ser simpática, para reconhecer a generosidade da sogra, o que ela sabia? Começava a incomodar um pouco, mas ela entendia que a sogra estava sendo generosa. E diga para ela assim, qual que é a satisfação da senhora, eu vejo que a senhora sempre me dá presença, qual que é a satisfação da senhora de 1 a 10 e me dá presença? Aí o chefe falou assim, provavelmente ela fala assim, 8, 9 ou 10, ou seja, a sogra ficava muito feliz em dar para ela a presença. Mas por que que a senhora faz isso? A ideia aqui é conhecer o coração do outro, fazer perguntas e não simplesmente sair supondo e deduzindo coisas é importante. No coração daquela moça, a resposta à generosidade da sogra era interesse, mas a gente não conhece o coração e a mente das pessoas. Não é importante conhecer então? Então esse foi o conselho das coisas. Aí a sogra começou a falar e tal e o chefe me disse, pergunte sobre a vida dela, como ela era, como se casou, como que foi a vida dela inicial como casada e tal. E a moça foi entrando por essas áreas e passou o primeiro mês. Disse ele, no segundo mês você faz o seguinte, ao invés de vocês já irem direto para o shopping, disse para ela o seguinte, oi sogra, eu quero fazer uma sugestão, ao invés da gente ir ao shopping, eu queria muito ir em um museu, tem uma apresentação lá, bonita e tal, eu queria que a senhora fosse comigo. Se ela insistir com a tal das compras, você diz assim, não, ok, a gente pode fazer compras depois, mas vamos primeiro no museu? a ideia é quebre esse paradigma de sempre almoça e a moça estava incomodada porque os almoços estavam sendo cada vez mais curtos para que elas passassem mais tempo no shopping. Então, ela falou assim, você quebre esse paradigma do almoço, compra almoço, compra almoço, não é que a sogra aceitou? Aí, ao invés de ir para o almoço, foi para o teatro, foi para o museu, passaram uma tarde agradável. e aos poucos, a sogra foi se abrindo e comentando as coisas da vida dela, da história dela para essa sua, para essa moça, a marcha. Tempos depois, coincidentemente, o chefe me cruzou com essa mulher, com essa sogra e sabe o que ele ouviu da sogra? Dessa mulher? Ele falou assim, a marcha é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, do doutor Shelly. Ter um filho é maravilhoso, mas ter uma nora como ela é ainda melhor. Depois desse tempo de relacionamento, a menina, a marcha, descobriu que, sabe qual era a razão por que a sogra lhe dava tantos presentes? Porque quando ela se casou, ela, nos primeiros anos de casamento, os recursos também eram muito poucos e ela não tinha dinheiro para comprar vestidos. e ela se recorda de ter passado por várias situações desconfortáveis porque ela simplesmente não tinha uma roupa adequada para ir em um determinado encontro, em uma determinada situação. Aquilo deixou marcas tão vivas no coração dela que ela sentia prazer e alegria de que isso não acontecesse com a nora dela. percebe como isso só foi possível depois que ela conheceu o coração e a mente daquela mulher? É assim. Então, que lições a gente pode tirar? Ao invés da gente ficar construindo castelas cada vez mais tenebrosas sobre a intenção do sogro, da sogra, de qualquer parente, que tal se a gente desenvolver um relacionamento que sai daquele encontro pra trivial pra comer ou pra sair juntos pra entrar em coisas mais profundas da vida? Pergunte sobre a vida dessa pessoa tente conhecer como é a história dela por que ela pensa de determinadas maneiras faça perguntas que sejam esclarecedoras sobre a vida dessa pessoa e certifique-se de que você entendeu o que essa pessoa está dizendo porque muitas vezes a gente acha que entendeu e tem conclusões erradas então a dica é ouça o princípio é Timóteo Tiago capítulo 1 19 vamos abrir lá quem achou por favor pode ler Tiago 1 19 todos juntos porque senão não sai aqui do microfone Tiago 1 19 todo homem todo homem todo homem pois seja pronto para ouvir tardinho para falar tardinho para se irá entendem o princípio equilíbrio que governa os nossos relacionamentos antes da gente falar e é a nossa intenção normalmente que começa por aí a gente é mais rápido para falar e para deduzir e para expor as nossas opiniões mas o princípio bíblico é primeiro ouça tardio para pronto para ouvir tardio para falar esse é o princípio um dos princípios que o Shekner sugere e eu acho que ele realmente é importante nós precisamos aprender a ser melhores ouvintes ao invés de deduzir as coisas e supor as coisas faça perguntas para os seus parentes que sejam esclarecedoras tente entender a mente e o coração deles por que eles fazem assim por que o que está por trás dessas situações certifique-se que você entendeu corretamente e demonstre apreço demonstrar apreço não significa concordar com tudo que a pessoa está fazendo por você mas significa que você está entendendo o gesto dela está entendendo a posição dela então demonstre isso isso quebra barreiras isso abre portas mesmo que você não goste dos vestidos da quantidade dos vestidos demonstrar apreço significa que você entende a perspectiva dela ah porque eu entendo a perspectiva eu preciso concordar não aos poucos você pode ir mudando e foi o que a a menina que da história conseguiu fazer com a sogra foi mudando a maneira e o destino e a forma com que ela dá os presentes mas a lição é o poder que há na disposição da gente ouvir o outro ok uma outra coisa respeito pelas diferenças um outro princípio que a gente deflui de tudo que a gente sabe do evangelho e tal é respeito pelas diferenças sabe aquele exogra aquela sogra que não são crentes mas que adoram festa e que fazem questão de que vocês estejam com eles em todas essas festas de natal de ano novo de páscoa só que o problema é que vocês como cristãos sentem um certo constrangimento que as festas também são regadas a bastante alta estou terminando numa dessas ocasiões esse foi o primeiro ou foi o segundo? acho que já acabou o meu tempo vou fechar com essa história numa dessas ocasiões que eles fizeram um encontro com a família o pai que era alcoólatra tomou umas a mais e pegou e colocou álcool no refrigerante das crianças um dos meninos bebeu e passou mal né criança e aí a mãe filha desse senhor ficou possessa com ele catou as crianças o marido e sumiu da festa e foi pra casa mordida com o pai como que meu pai faz uma coisa dessas a esposa desse homem foi procurar o ex-conselheiro chefe e explicou a situação aí ele falou assim como é o seu marido ah meu marido é alcoólatra assim mas assim qual que é a disposição dele em bater o vício ah doutor ele já tentou já entrou em vários programas de reabilitação mas ele consegue um período depois ele volta a cair de novo e assim mas ele entende que cometeu um erro que se excedeu e tal aí o conselheiro falou assim posso conversar com o seu marido acho que sim doutor ele não é crente mas eu trago aqui trouxe esse homem e aí o conselheiro falou com ele e ele percebeu que realmente o homem estava arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito aí sugiriu pra ele vamos escrever isso escreva aí e ajudou o homem a escrever uma confissão de que realmente ele tinha feito errado que ele estava arrependido que ele não queria que isso afastasse as crianças porque ele gostava das crianças e de ter a família perto e tal e ele também incluiu esse homem olha só a sacada importante incluiu esse homem num programa da igreja de reabilitação mais voltado pra essas pessoas com vistas e tal ou seja não é só um programa de reabilitação onde você tenta se livrar do algo mas agora a gente tem auxílio de Deus quando a gente os programas cristãos tem essa natureza as pessoas não são assim incentivadas somente a ser libertadas dos vícios mas contam com a ajuda do alto eu creio que isso faz total diferença esse homem aceitou entrou no programa esse homem entrou nesse programa e tempos depois ele convidou a filha e expôs o caso que aquele homem estava participando dos encontros da igreja voltado para esse tratamento do álcool e que ele tinha coisas a dizer para a filha o homem leu aquele texto quando ele mostrava o arrependimento dele e não somente por aquilo mas de outras coisas até na história que ele tinha uma filha sabe o que a filha fez? nada não demonstrou uma emoção talvez porque aquela já fosse a inésima vez que ela ouvisse alguma coisa parecida sem mudança de comportamento dos pais mas aquele homem continuou e quando chegou o Natal alguns meses depois os filhos a menina não avisou que iria mas eles acabaram aparecendo aí Deus trabalhando no coração da gente ela acabou aparecendo e levou os filhos chegou lá a festa não tinha nada de algo a festa foi linda foi animada foi feliz e o homem ficou assim ainda mais contente de poder estar mantendo o contato e para ele era tão importante com a filha e com as crianças e dali Deus começou a transformar o coração ou seja a gente precisa entender que nem todas as pessoas tem valores e referências e tradições como a da nossa família não quer dizer que você tem que concordar com todos esses valores alguns deles são anticristãos e nós somos chamados a discordar fortemente dele a discordar fortemente dele mas no entanto isso não nos dá direito a não demonstrar respeito e é através desse respeito dessa consideração que muitas vezes a gente vai abrindo portas que alcançam o coração dessas pessoas aquele homem só pode ser transformado e ser liberto do problema do álcool e da bebida quando esta porta do respeito da consideração da capacidade de perdoar foi realmente trilhar voltando a aula da Michele de domingo passado e aqui fechando a minha fala queridos não tem como fugir dos velhos das velhas verdades que a gente conhece sobre a palavra de Deus se queremos construir relacionamentos saudáveis com nossos parentes a gente precisa de confissão a gente tem que olhar para a nossa própria vida e enxergar as traves que estão nos nossos olhos a gente é muito bom de entender o cisto que está no outro mas a gente não consegue enxergar a nossa trava e para enxergar e para fazer confissão legítima você tem que ser capaz de enxergar as suas próprias falhas então assim tem que ter confissão tem que ter confrontação não tem jeito e essa confrontação não estou sugerindo aqui que ela seja agressiva mas é o problema tem que ser tratado no tempo certo da forma certa então assim expõe esse o objetivo de Deus ore como família se aconselhe com outras pessoas mais experientes se você sentir necessidade mas existe algum momento na vida nesse relacionamento com os parentes que você tem que confrontar mas isso tem que ser feito sempre regado com amor confissão confrontação perdão é preciso aprender a perdoar isso é fácil não muitas vezes a gente carrega falhas e problemas com os nossos pais que são realmente profundos demais difíceis de tratar mas não existe outra alternativa restauração passa pela necessidade de perdão e a gente só consegue fazer isso na graça e na força do Senhor que negociação muitas vezes no nosso relacionamento com o parentes a gente tem que negociar ó só vou na festa de vocês aí se a gente não tiver mais bebidas vocês entendem a importância disso eu não quero que as crianças cresçam achando que encher a cara é normal e está complicado essas festas porque essa mensagem está sendo passada para eles e isso eu não posso abrir mão será que a gente pode negociar gosto de estar com vocês mas olha e aí no tempo no momento certo com a palavra certa com a direção do Espírito certo muitas vezes a gente consegue chegar a um meio termo sogrão olha agradeço demais esse presente que você está me dando mas assim olha tem isso isso e isso a gente orou como casal e a gente entende que não é melhor não é melhor coisa ser feita aceita isso por favor nós temos apreço para vocês amamos a família de vocês mas entenda que para a gente como casal é melhor para a gente não aceitar isso negociação confissão confrontação perdão negociação são ferramentas que a Bíblia nos dá para que a gente construa relacionamentos saudáveis e pela graça do Senhor aos pés do Senhor Jesus a gente vai colher frutos preciosos amém vamos nos colocar de pé e orar Deus querido são tantos os conflitos e são tantos os desafios que a gente enfrenta como família nos nossos relacionamentos com pais sogros sogras cunhadas as vezes até desafios que a gente enfrenta no relacionamento com trabalho com lazer com coisas assim mas a gente quer que as nossas famílias sejam erguidas construídas de acordo com a tua palavra dá para a gente essa benção essa capacidade a Deus esse coração de alinhar as nossas próprias vidas com tudo aquilo que o Senhor tem para nós muda o nosso coração muda a nossa disposição muda o coração e a disposição daqueles que tem relações conflituosas conosco e nos dá capacidade de encontrarmos um caminho que seja benção que seja frutífero não somente para a nossa família mas para a família dos nossos pais a família dos nossos amigos amém perdão os nossos pecados nós rogamos isso no nome do Senhor Jesus amém obrigado queridos um bom dia para vocês obrigado a vocês amém Obrigado.